E aí pessoal, tudo bem? Apresentando aqui pra vocês então a mini gambá, tá? Essa aqui é uma mini gambá 3mm Scand, tá? Tem uma boa reparada nela, é uma faca muito bonita Muito versátil Eu tenho uma gambá que é a 001, tá? Essa daqui é uma número 008, tá? É uma faca muito legal, muito legal mesmo Ela é uma inspiração na faca... Deixa eu lembrar o nome Numa faca da Bark River, tá? A Bark River tem umas facas Bushcraft bem legais Então eu me inspirei naquele modelo pra fazer essa daqui Ó, é muito, muito show mesmo, tá? Então vamos lá, vamos falar de detalhes A bainha aqui acompanha, é uma bainha de fricção com clipe, tá? Lá do direito Então bem fácil de colocar e tirar a faca da cintura Tamanho total A gente tem então 22cm Sendo que a lâmina dela é de 10cm E a área de corte de 9,5cm Então essa estaria dentro das leis de Rio de Janeiro, por exemplo, né? De cabo ela tem então 11cm E se for contar o quebra-crânio, mais 1cm, tá? Pinos parafusados, cabo de garapê, madeira de lei, tá? Vem uma reparada no desbaste dela, ó Isso aqui é uma escândido com microfio Que é a única coisa que foi polida, né? Sempre com óleo, tá, pessoal? Facas de carbono sempre com muito óleo O aço dela é o aço 1070 Com têmpera seletiva, beleza? Também disponível por encomenda Valeu, pessoal Até mais!